É do Brasil! Vamos ver esse jogo! Mas agora tem o poré! Agora, tudo na nossa técnica Ia comentar uma parte muito importante do nosso jogo Nossa preparação que seria A gente ler a Bíblia E a gente orar, mas Estou vendo o rosto de vocês que estão embatidos, estão cansados, não é verdade? Vamos deixar para depois, tá bom? Depois a gente faz isso! Atenção gente! Atenção gente! A gente conversa! Que hoje tem tudo na igreja E eu vou comentar aqui com meu time Que hoje tem jogo, viu? Tá legal, pastor? Você tem um outro número, viu pastor? Ele segurou E é minha filha E é minha filha E é minha filha Todo mundo, gente, andam Esse é meu time É o time espiritual Esse é o águia Perceção O técnico deles É o capeta Meu Deus Quem está jogando aqui É a vaidade No ataque A vaidade A fofoca Cuidado com a fofoca A fofoca Ela derruba o ministério A raiva A raiva A raiva não pode haver no nosso meio Palavrão Eles chamam o palavrão direto A inveja A mágoa A briga A desunião A rebeldia O desamor Esse é o time deles A sessão Vigilância Esse pessoal aí Gosta de roubar Jogador de time Vai começar o jogo Vai começar o jogo Vai começar o jogo Vai começar o jogo Cuidado, cuidado Vai começar Glória a Jesus Vamos Vamos lá Que cai o Senhor Águia Vigilância 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 Vamos lá Vai começar o jogo Vai começar o jogo Vai começar o jogo Vai começar o jogo Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu Deus. Gente, a nossa vida cristã é uma vida de vigilância. Boa noite. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais um golzinho a gente vence! Mais um gol! Mais um golzinho a gente vence! Mais um golzinho a gente vence! Vamos lá! Vamos lá! Águia! 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 Agora o melhor momento é que os demônios terão os culpos juntos! Sai o nome de Jesus! Sai pecado! Sai desobediência! E assim o Águia venceu mais um golzinho!